Salve rapaziada! Olá como é que vocês estão, está tudo bem com todos vocês? Ora aqui estamos nós para fazer aqui, ora esperem aí, deixem-me cá só parar aqui, eu estou com o Mavic Mini, estou com o drone BR, agora vou fazer aqui o seguinte, vou já colocar o modo Sport aqui, enquanto estou com o drone assim, pronto, está bom. Ok, vamos lá levantar aqui o bichinho, aqui estamos nós, estamos com o Mavic Mini para gastar as outras duas baterias, porque até agora tem estado aí a chover, ok meus amigos? Bom, aquele salve, aquele grande abraço, aí de coração, aí estamos nós, estamos aqui com o Mavic Mini, estou com o aplicativo, estou com o aplicativo a drone BR, ok? Estou a fazer um voo VR, ele está no modo Sport, o bichinho, ele atira com o gimbal para baixo. E bom, é isso aí meus queridos amigos, uns GPS, aquele salve, espero que vocês estejam aí todos bem, todos de ótima saúde. Hoje não está assim, hoje não está assim tanto vento, ok? E entretanto estamos aqui, vou tentar subir ali a cascata, estamos aqui na cascatinha mais uma vez, e vamos lá tentar subir a cascatinha, hein rapaziada? O tempo também ainda não melhorou, não está assim grande coisa, mas não está a chover pelo menos, ok? Esperem aí que o gimbal, aqui o gimbal meus amigos, o gimbal está meio que xinglinga, ele está no modo Sport, eu vou passá-lo aqui para o modo GPS, assim e agora vou deixar aqui pronto, pronto, assim já vamos ter o gimbal no modo GPS, assim já temos o gimbal estabilizado, ok? E aqui temos nós a cascatinha, ok rapaziada, aqui está ela, olhem só aí, vamos começar aqui a subir, ui meu pai do céu, porque este drone nunca mais chega lá em cima, hein rapaziada? Será que ele está a subir? meu pai, ui Jesus, ha ha ha, 82 bateria, uma coisa boa que este drone tem é bateria, hein? Hum rapaziada? E estamos lá a um quilómetro de distância, aqui com o bichinho, é? Está claro que eu aqui não tenho aquela imagem nos óculos como tenho no DJI FPV. e para voar com este drone aqui é preciso muita calma e também muita paciência. Ok rapaziada? E olhem só que escatona aí, hã? Uau! Que espetáculo meus grandes amigos, hã? E o drone, eu estou com o stick atacado para cima e o drone parece que não sobe rapaziada, olhem só. 78 de bateria, vamos vigiar a bateria que ele está lá a mil e poucos metros. Uau! Que imagem, hein rapaziada? Olhem só. Que espetáculo. Ha! Bom, vamos pôr lá o gimbal bem para cima. Hum, ok. E ele sobe muito devagarinho. E aqui vamos nós. Vamos tentar ir lá em cima. Lá anda o Maviczinho mini aqui na Cascatations, hein? Rapaziada. Ele anda aqui no Cascatations. Olhem esta de cima. Que coisa linda rapaziada, ó. Olhem ela aí. Nossa. Ele está com a altura. trezentos e oitenta e quatrocentos metros de altura. Do ponto de onde o docolou. Olhem só que linda. Nossa. Já andam ali umas pessoas ali em baixo e tal. Dá uma vontade de ficar assim aqui, ó. Com o drone, sei lá, meia hora. Olhem, meus amigos. E ele já está quase a mil e quinhentos metros de distância. Carráculas, meu. Cadrona sensacional esta, hein? Setenta e um de bateria. Vamos tentar subir lá bem aos quinhentos metros. Ok? E olhem o tempo. Lá atrás está... A bagaça está compliquita. Pois é, meus amigos. Zaqueu, muito obrigado. Aí a todos vocês. Ok? Quatrocentos e oitenta e tal metros. Vamos passar o drone por aqui. Já andam ali uma persona. Quatrocentos e noventa e cinco metros e quinhentos metros. Não sobe mais. Eu hei de arranjar um ponto. Ok? Hei de arranjar um ponto. É assim. Não posso ir muito mais lá para trás. Se não vai ativar Go Home vai bater. Já andam ali mais duas personas. Ali da parte de cima. Eu gostava de vir aqui em cima gravar um vídeo. Aqui nunca vim, rapaziada. Acho que são duas personas aí à esquerda. Qualquer coisa. Opa. Que eu agora descuidei meio que o bimbalo. Tá bom? Opa. É, meus amigos. Mil e seiscentos metros. Vamos vir para trás. Ok? Olhem só. Olhem, rapaziada. Eu sei que aqui ele não vai bater porque ele... Eu entrei nesta... Entrei nesta direção aqui. Ok? Eu nesta direção não tinha nada atrás. Portanto, é impossível ele bater. Tinha-se morrozinho aí à esquerda. Uau. Hein? Rapaziada. Estão a ver aí o morrozinho que eu vos falei aí à esquerda? O tal morrozinho está aí. Ok? Ele aqui da parte de trás não tem nada. Só olhar um pouquinho para aqui. Carráculas. Olhem que escarpão que tem aí, hein, tio? Nossa, que imagem, hein, rapaziada. Uau. Sensacional. Sensacional. Ainda temos... Ainda temos sessenta e dois de bateria. Hein? Com o drone lá quase a mil e quinhentos metros. Eu sei que tem aí uns cabos aí... Sei que tem aí uns cabos aí à esquerda, mas estão bem lá para trás. Olhem só. Este drone aqui é sensacional para tirar umas imagens, rapaziada. Hein? É sensacional este drone, ou não é? É preciso ter coragem para vir assim com um drone deste sem sensores para trás. Hein, rapaziada? E bom, vamos lá. Ora, vamos até onde? Vamos agora até aquele picozinho ali à frente, 59 de bateria. Vamos voltar para a frente. E vamos tentar vir aqui este picozinho. Ainda tem aqui outra bateria para gastar, rapaziada. É assim, como o tempo vai chover... Olhem aí os cabos que eu vos falei à esquerda. Estão a ver? Hein? E tem ali uma estaçãozinha. Tem ali uma estação que é de teleférico. Ok, rapaziada? Olhem aí. Estão aí os cabos, ó. A estação está lá em cima. Isto, para quem não sabe, é a única forma de subir para ali. A única forma de subir para ali para cima. Ahm... Ali. Pronto. Isto aqui acho que tem ali um restaurantezinhos. Acho que tem ali um restaurante ou dois, qualquer coisa. Uma planície muito bonita. Por aquilo que já me falaram. Pelas informações que eu já tentei, né? Ó, vem ali o tal teleférico. Mas eu hei de um dia destes... Hei de ir lá em cima. Ok, rapaziada? Ali da parte de cima gravar um vídeo. Está claro que vou ter que... Está claro que vou ter que pagar para ir aqui nesta bagaça, ó. Vocês estão a ver ali a descer. Essa bagaça aí, ó. Estão a ver, ó. Tem aí esse teleférico. Estão a ver aí. E olhem aqui a bagaça aqui vista deste prisma, hein, rapaziada? Ó. Feio? Ou é bonito, é? Olhem só. Meu, eu hoje estou para fazer umas imagens bonitas. Ok? Vamos cancelar. 52 de bateria. Ele já quer voltar, mas... Pronto. E olhem aí o teleférico, ó. Ele vem aí a descer, ó. Estão a vê-lo aí? Ele vem aqui a descer, ó. Ok, rapaziada? Eu estou bem lá no fundo, mano. Bem lá em baixo. Olhem a altura que está o drone. Hã? Olhem a altura que está o drone, rapaziada. Deixem que eu vou apontar lá para baixo e vocês vão ver a altura que está o chinho, ó. Olhem a altura que está o... Nossa Senhora. Uau! Estão mesmo aqui ao lado da cascata, hein, rapaziada? Ela está mesmo aqui. 48 de bateria e a gente já vai... Olhem só que linda, meu. Nem dá vontade de voltar, rapaziada, hein? Nem dá vontade de voltar. Meu, este drone aqui eu vou vos contar. Se você tem o Mavic Mini, tem o aplicativo... Vou colocar aqui no modo... No modo Sport. Ok? Será que... Ah, ele já está no modo Sport. Ah, ele já está no modo Sport. Se você tem este drone, meus grandes amigos, e você tem... E você também tem o... O aplicativo Drone VR, eu vou lhe dar um conselho. Vou com o Drone VR. Há muita gente... Nada contra, atenção. Há muita gente que voa com o Litchy, porque o Litchy já tem o SDK. Já tem... Pronto, o SDK do Litchy já está liberado. Já faz muito tempo, né? Já está liberado aí para o Mavic Mini. Mas, rapaziada, eu vou vos dizer uma coisa. Primeiro, a Drone VR eu já voei com o Litchy, com o Mavic Mini, e vou vos contar uma coisa, rapaziada. Eu não gostei. Não gostei. Quanto a voar com a Drone VR, o aplicativo Drone VR, ele é um aplicativo pago. O Litchy também é pago, né? Mas você tem aqui umas opções no Drone VR que você pode fazer o seguinte. Você pode comprar... Por exemplo, vamos supor que você só tenha o Mavic Mini. Ok? Se você só tem o Mavic Mini e quer usar... Você tem uns óculosinhos. Estes óculos VR, tá bom? Estes óculos de realidade virtual. Entretanto, se você quer utilizar lá o Drone VR, você tem a opção de comprar. Custa um euro por aí, rapaziada. Não é nada caro, meu. O próprio aplicativo em si, por completo, eu acho que ele custa uns 4 euros e pouco. Acho que ainda é mais barato que o próprio... Ainda é mais barato que o próprio... Onde é que eu estou, meu? Já estou aí com o Drone lá para baixo. Vou ficar sem bateria aqui, distraído. Estou aqui por baixo. Ele ainda é mais barato que o próprio Litchy. E vou vos dizer o porquê, rapaziada. Primeiro, eu com o Drone VR tenho muito mais campo de visão que o Litchy. As indicações aqui na Drone VR são, meu, 100%. Eu aqui consigo ver que o Drone está no modo Sport. Agora consigo ver, meu, consigo ver tudo, meu. A altura, a velocidade dele, os GPS, a bateria do Drone, a bateria do controle e a bateria do telefone, ok? Consigo ver aqui o sinal, se é 90%, se que é, pronto, se tudo bem. Eu tenho, meu, e tenho aqui uma mira no meio, rapaziada. Simplesmente espetacular. Só que a grande preferência que eu vos vou contar é esta, rapaziada. Eu neste caso estou com o modo Sport. Eu venho aqui ao botão do Go Home, ok? E com os sticks eu aqui, vocês não estão a ver porque eu não estou a gravar com a tela, mas já tenho aí vídeos no canal em que eu mostro a vocês como tenho aqui os menus todos. Eu tenho aqui, olha, eu agora dou um clique para a direita, passei o modo, passei-o para o modo GPS, rapaziada. Mas falta saber onde é que eu estou, os 121 metros para a esquerda. Onde? Onde é que eu estou, rapaziada? Estou nesta direção. Deixem-me apontar aqui a setinha. Olhem que o Drone VR é excepcional, meu. Agora, já vocês... Já vocês... Onde é que eu estou? Estou ali, ó. Nem eu conseguia ver onde é que eu estava. Agora está no modo GPS. Eu estou ali, ó. Já acendeu a vermelho, ó. Meu, simplesmente é espetacular, rapaziada. Simplesmente espetacular. Eu digo-vos uma coisa. Eu amo... Eu amo voar com este drone aqui no modo... No modo... Desculpa lá que eu estou aqui concentrado. Tenho aí o terreno... Eu estou aqui, rapaziada. Estão a ver? Estou assim aqui, ó. Ok? É, meus amigos. Vou aterrar aqui o drone. E vou-vos contar uma coisa. Eu amo voar com o Mavic Mini. Com este aplicativo, meu. Com a Drone VR. E, bom, ó. Já tenho o drone aqui em vista. Rodeado de mosquitos. E vou aterrá-lo aqui na mão, meu. Olha, é um dronezinho. Simplesmente sensacional. Não faz barulho nenhum. Nem eu ouço, ó. Ok? Nem preciso-me levantar. Como vocês viram que eu estou aqui sentadinho. E agora vou aterrar aqui o bichinho aqui na mão, ó. Ok? Vou aterrar aqui o bichinho na mão. Meu, uma coisinha silenciosa. Meu pai, este drone aqui é sensacional. Ei, rapaziada. E, meu. Simplesmente estou aqui. Nem precisei de me levantar. Nem nada. É isso aí, rapaziada. Bom, vou deixar aí uma recomendação aí do canal do Nuno FPB. Está aí o ícone dele. Pessoal, eu em todos os vídeos deixo a recomendação para ele. E também aí para o amigo Filipe Porto Forever. Porque, pronto, vai sempre aparecendo aí gente nova. E quando chegam aí ao canal, prontos. Ao menos assim vou dando o conhecimento do canal aí do Filipe e do Nuno. Ok? Aquele bichinho grande à minha fá número 1. É assim, agora vamos voar ali para aquela parte. Vamos andar por ali. Não vou subir estas escarponas. Ó, ando lá em cima os parapentes. Sempre cá a ver. Eu estou sem os óculos. Prontos. Não sobe mais o gimbal. Mas aqui tem umas escarponas e tal. Não vale a pena ir para ali com o drone. Vou optar antes por ir para ali ó. E já anda aí uma águia ó. Ó. Já anda aí uma águia. Vocês não conseguem ver como eu consigo vê-la ao olho. Mas ela anda ali ó. Ok? E pronto. Gente, vamos dar uma voltinha por aqui. Que esta é a segunda bateria. Hoje é só para a diversão. Ah. Meu. Este dronezinho é excelente para... Meu. Para uma pessoa se divertir. É aquele voo assim muito, muito calminho. Ah. Um voo assim com muita paciência. Para quem não sabe. Como eu referi aí. A minha fá número 1 é a minha mãe. Claro. É a minha mamá linda. Prontos. É a minha mãe. Eu deixo sempre aí um beijinho para ela. Porque já não a vejo. Já faz muito tempo. Ah. Tanto ela como eu. Somos imigrantes. Só que ela está imigrada na França. E eu estou imigrante aqui na Suíça. E sabem como é que é rapaziada. A vida num... Né? Ah. Prontos. Uma pessoa. Uma pessoa imiga para aqui. Para um país. Outra pessoa imiga para o outro. E as pessoas depois. Olhem. É assim. Vão ficando desencontradas. E meu. Por isso ela assiste os meus vídeos. Ela vê sempre os meus vídeos. E eu deixo aí. E isso deixarei para sempre. Aquele beijo grande à minha fá número 1. Aquele beijinho grande à minha esposa. Para quem não sabe. Também está no Brasil. Mas em breve. Né? Em breve. Quando isto aqui melhorar. Ela estará aqui. Ah. Só que até lá. Que tenha paciência. E aquele abraço em geral para todos vocês. Rapaziada. Aquele muito obrigado. E. Vamos para a segunda bateria. Tchau. Obrigado a todos que assistem o meu canal. Vocês são foda. Um muito obrigado. E peço desculpas rapaziada. Por responder tarde aos comentários. Me respondo. E meus amigos. Ah. Agora da última vez. Estive aí comentários que respondi. Que já estavam há uns 4 dias. Meu. É assim. Eu não vivo do Youtube. Rapaziada. Muitos de vocês sabem. Eu faço isto aqui. Que é um passatempo. É um hobby meu. Porque eu gosto. E. Meus amigos. Ah. Respondo como eu posso. Também. É assim. Em primeiro está a minha vida. Em primeiro está o meu trabalho. O meu dia a dia. E. Meus amigos. Não me levem a mal. Se eu demorar um pouco. A responder aos comentários. Vamos nos deixar de coisas. Fiquem todos bem. Até ao próximo vídeo. E. Tchau. Tchau.